Música Música Atenção das caras Elas caras Elas caras Música Eu tô suave Encaixando no beat Na salete, mano, que eu tô contra Pode ter certeza que eu faço Criçarim bom, que sabe, mano Que a rima da hora já toma Pois eu faço, mano, minha rima que é profunda Por isso que eu chego encaixando nesse beat Minha rima é profunda que chega na superfície Então rima da hora que cê é super como vice Entendeu? Eu faço a rima com o trocadilho Quando eu faço prissaria, agora a contrariar É, da hora que você chegou na semi Só que não vai ter repensagem pra poder te ajudar Entendeu? Eu não Por isso que agora mano rima pra constar Eu sei que você já é resistência Nós não tá no mesmo barco, mas nós tá no mesmo mar Nós tá no mesmo mar, mas pode falar Por isso que eu te falo, o nemo no fim está ali Eu não limito, nós tá no mesmo bar Eu tô procurando o nemo Só que diferente, eu tô em cima de um navio Isso que cê não pega na batida Por isso que eu te mostro, até porque eu tô sem paciência Com você é porque cê sabe, fala que eu sou até resistência Tá ligado? Vou me tornar referência Mas eu tô fazendo isso a cada dia Só pra te mostrar que essa aqui que é a parada Ela veio falando um monte de coisa, mandou suporte Cê sabe não tem caminhada Cê quer mandar a spotline que é boa Por isso pra fazer freestyle tá despreparada É que ela se achar brava, treina mais um pouco Ela prometeu tudo e chegou aqui e não entregou nada Muito barulho pra essa batalha, família Muito barulho pra essa batalha, família Muito barulho pra quem gostou da cima da DH, minha esquerda Diferentemente, barulho à minha direita para a salete Família, apenas uma, com vontade, não gostou, palminha, esquerda DH Direita a salete DH 1x0, família Mas avisa pra ela que tudo que vai Ombra Quem terminou Começa E aí, salete, ganhou no ataque Cê vai deixar amassar ela Levanta a mão, família E aí, o que que há? Ela já atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ela já atacou Você vai deixar Uu, 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 uu Maranhão pro mundo, mata ela É pique do Maranhão pro mundo mesmo Só pra te mostrar Até uma coisa que você não percebeu É que eu tô rimando nos 45 segundos Vim pra semifinal, tá bolada Então reclama com Deus Só pra te mostrar que essa aqui é a batida Até desculpa Até porque cê sabe Você não é inteligente Eu faço freestyle pra me tornar uma referência Por isso que agora eu tô usando até minha mente É porque você é até da Zona Leste Só que eu te falo aqui, minha mana Na rima, cê nem diferente É porque eu sou tipo Tupac Todos os olhos tão em mim E todas cochilarem dentro da minha mente Dentro da sua mente Só que aqui cê não constou Sinceramente, DH chegou e contrariou MC da Zona Leste Faço rima pro conceito Eu não sou só da Leste Sou de São Paulo inteiro Entendeu? Eu faço de SP Eu faço meu proceder Encaixando aqui na batida Caraca Mano, você quer tirar minhas canças? Se você quiser te indica o número da minha transista Entendeu? Eu acho que cê quer tirar Quando eu faço meu freestyle E agora eu sou competente Por isso Mano Eu sou inteligente Pelo visto só rodar com que já não foi suficiente E aí, família? Muito barulho pra esse segundo round Vocês ouviram a cima, certo? Sejam justos Porque começou muito barulho A minha direita para a Salete E aí, família? Muito barulho para a Salete Maranhão pro mundo Você e do seu trânsito Onde eu te encontro Fala ali pra cá Ah, gente, vou falar de novo Pra quem quiser acompanhar, tá ligado? Salete MC no Instagram Twitter também E é isso, tá ligado? Eu solto os sons lá Soltei um som agora em outubro, tá ligado? Falando de onde eu vim Acho que é muito importante isso, tá ligado? E é isso, família Quem quiser acompanhar Tem nosso projeto de vida aí, tá ligado? Deixa, deixa a Salete Boa!